Olá, minha gente, hoje vamos falar de um grande poeta da música romântica do Brasil, Antônio Marcos. Antônio Marcos, pensamento da Silva, veja que sobrenome, o cara pensava, era um pensador. Nasceu no bairro ali de São Miguel Paulista, na capital, São Paulo. Trabalhou até como vendedor de loja de calçados. Nasceu em 1945, novembro de 1945. E logo cedo, como rapazinho, já se apresentava no teatro de arena. Queria ser ator, mas também queria ser cantor. Era um artista, queria fazer uma coisa e outra. Até que Ramalho Neto, que era produtor da RCA Victor, observou o talento de Antônio Marcos e levou para gravar com a banda dele, com uma banda chamada Os Iguais, que tinha um diferencial nos iguais, que era exatamente Antônio Marcos. pela voz, pelo talento de interpretação. E eles chegaram a gravar um disco na ECA, um compacto, em 1966, sem nenhuma repercussão. Gravaram mais o compacto. E eu me lembro que as músicas foram... Sim, gravaram uma música chamada O Romance da Caveira, que era de Alvarengue e Ranchinho, uma música... Era uma paródia, uma coisa muito engraçada. A paixão entre o caveiro e a caveira. Veja só que coisa. Não podia dar certo, né? Com Alvarengue e Ranchinho, sim. Até que, finalmente, ele... Ele resolveu sair do Grupo Os Iguais para gravar sozinho. E gravou em 1967. Ficou com os iguais até 66. Em 67, ele passou a gravação. O primeiro disco não aconteceu. Mas o segundo, ele ganhou um presente de Roberto Carlos, que era mais ou menos assim. Todo o amor que eu lhe dei, você nem ligou. Todo o bem que eu lhe fiz, você se esqueceu. Você não vai ter alguém melhor do que eu. Pois eu já tenho um amor melhor que o seu. Roberto Carlos, nesse ano 67, estava de mal com o Erasmo e passou a compor sozinho, distribuindo música com os vips, o Wilson Miranda, Demetrios. Passou a dar música a ele como compositor solo. E a sorte de Antônio Marques foi que essa música estourou. Simplesmente estourou nas paradas de sucesso. Surgiu para o Brasil um novo nome na música do pop romântico nacional. E eu me lembro que, em julho, esse compacto tem um amor melhor que o meu, saiu em março de 68. Em julho, ele já saiu com outra música, outro compacto, que era assim. Vem, vem e traz contigo todo o teu carinho. Pois, sem ele eu não terei felicidade. Se te perguntarem sobre o que passou, diga que a saudade te modificou, meu amor. Não fico mais sem ter o carinho, uma composição de Roberto Corrêa, que era um dos Golden Boys, e Silvio Son, que era parceiro de Roberto. Bom, até que Roberto Carlos, nesse mesmo ano de 68, resolveu gravar uma composição de Antônio Marques. E não vou mais deixar você tão só. Inclusive, eu gravei fazendo um dueto com Benito de Paula. Procurem aí no YouTube que tem Daniel Bueno e Benito de Paula. Então, Antônio Marques, compositor, Roberto Carlos gravando, e ele estourado com uma música do próprio Roberto. O LP de Antônio Marques só veio sair um ano depois, depois de tantos compactos, a RCA resolveu fazer esse compacto. Ou melhor, esse LP. Isso foi em março de 69. Juntava os sucessos dos compactos e uma nova música, que era mais ou menos assim, que era uma música de Martinha. Eles tiveram um breve romance, Antônio Marques e Martinha, e ela deu isso. Eu não quero nunca mais Ver os seus olhos cansados Ver os seus olhos molhados De chorar por quem te ama Sou eu E por essa estrada escura E você tanto procura Te procura tanto tempo Mas você não acredita Sou eu Sou eu Me lembro que tocava muito no rádio Eu tinha nove anos de idade Lembrando que nesse ano de 69, Antônio Marques participou do 5º Festival de Música Popular da Record Interpretando uma música chamada Tu Vais Voltar Ficou em quarto lugar E ele foi escolhido o melhor intérprete do festival Tá aí, tudo dando certo Pra o Toninho, como a gente chamava ele, né? Em outubro desse ano Veio um baita sucesso Um presente dado por Nelson Nede Que tava arrebentando também nas paradas Com Tudo Passará E ele deu essa música pra Antônio Marques Que eu gravei Com Agnaldo Timóteo O meu primeiro dueto Eu hoje estou tão triste Me lembro que esse compacto apareceu lá em casa Um presente do namorado da minha irmã mais velha Era o compacto do lado beiro Eu sou o mesmo que fui ontem Eu precisava tanto conversar com Deus Falar dos meus problemas Também lhe confessar Tantos segredos meus Saber da minha vida Foi um sucesso espetacular Em março de 70 Isso foi em 69 Em março de 70 Outra música arrebentando nas paradas Antônio Marques, A Todo Vapor Essa música é dele Desde os tempos de criança Você usava trança E eu gostava tanto, tanto De você Você esqueceu e eu lembro ainda Nossa vida era tão linda E eu gostava tanto, tanto De você Menina de trança Matou a esperança De um pobre rapaz O tempo tão lindo Ficou na lembrança Menina de trança Que falta Que falta Me faz Nesse ano Antônio Marques Participou de um filme chamado Pais Quadrados Filhos Avançados Eu me lembro Ele é pequeno Mas via lá no cartaz do cinema Antônio Marques Ator de cinema Para acabar de acertar tudo Ele foi convidado A fazer uma novela Na Tupi Toninho On The Rocks Veja só o gabarito Como estava Antônio Marques Que tem a direção Do 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 Ela ficou Na Na TV Tupi De setembro A dezembro Não fez lá Grande sucesso Mas Toninho Estava toda noite Lá Na TV Tupi O LP de 71 Não emplacou Grande sucesso Não Não sei o que é que houve Mas não estourou Nenhuma música Mas no fim Desse ano De 71 Ele Ele apareceu Com compacto Com a música De Alberto Luiz Música muito bonita Foi muito sucesso Eu Tanto Ouvia Falar em ti Por isso Hoje Estou aqui Eu Sempre Tive Tudo Que Fui Tudo Que Eu Quis Mas Te Confesso Não sou feliz Calça apertada De cinturão Toco guitarra Faço canção Mas quando eu tento Me procurar Eu não consigo Me encontrar Escondo o rosto com as mãos E uma tristeza imensa Me invade o coração Já Já não sou capaz de amar E a felicidade Cansei 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 de procurar Por isso Venho Os carentes Linda, linda, linda E essa música Foi o carro-chefe Do LP De 72 Lançado em 71 Em compacto Mas o LP Veio com essa faixa Como faixa principal Nesse meio tempo É bom lembrar Que Antônio Marcos Casou com Vanusa Tiveram Duas filhas Amanda e Aretha Foram também artistas E Nesse ano de 71 Nesse ano de 72 Roberto Carlos Vai e grava Uma música De Antônio Marcos E Mário Marcos Mário é irmão de Antônio Que É uma música Que fez muito sucesso Como vai você Eu preciso saber Da sua vida Peço alguém Pra me contar Sobre o seu dia Amanheceu E eu preciso Só saber Grande música De Antônio Marcos E Mário Marcos Gravada por Roberto Carlos No ano de 73 Veio outro Outra música Outro presente Que ele recebeu De Claudio Fontana O Maranhense Claudio Fontana Deu a ele Uma música Que se tornou Um dos Digamos assim Uma das músicas Mais importantes Na carreira De Antônio 1973 Tanto tempo Faz que ele morreu O mundo O mundo se modificou Mas ninguém Jamais o esqueceu E eu Sou ligado no que ele falou Sou parado no que ele deixou O mundo só será feliz Se a gente cultivar o amor Ei irmão Vamos seguir com fé Tudo que ensinou O homem de Nazaré Depois Chitãozinho Chororo Gravaram Eu também gravei No disco Super Sucessos Mas eu gravei Claro Não 1973 Não tinha lógica Eu tava no ano 2000 Já chegou Finalmente o ano 2000 Tanto tempo Faz que ele partiu O mundo se modificou Mas ninguém Jamais o esqueceu Foi assim que eu gravei 74 Lá vem Toninho Com mais um grande sucesso Dessa vez Desculpem Gabino Correia Um argentino Que tava passando Uma temporada Aqui no Brasil Pai daquela cantora Julia Graciela Que fez muito sucesso Com anúncio no jornal Seu Gabino Começando com Antônio Marques Fizeram essa música Linda 74 Eu tinha 14 anos Me lembro Que eu já tocava Meu violonzinho E essa música também Por que chora A tarde Seu pranto Entristece O caminho Por que chora Se tem a beleza Do sol E da flor Por que chora A tarde Sabendo que existe Outro dia E alegria Depois da tormenta É dia de sol A tarde A tarde está chorando Por você Porque assiste A solidão No meu caminho A tarde A tarde entristeceu Junto comigo Eu preciso dessa tarde Como abrigo A tarde está chorando Por você Falei um pouquinho Todo sujo de batom Tocou bastante Eu estou Muito cansado Do peso Da minha cabeça Desses dez anos Passados Presentes Desvividos Entre o sonho E o som Eu estou Muito cansado De não poder Falar palavra Sobre essas coisas Sem jeito Que eu trago No peito E eu acho Tão bom Quero uma balada nova Falando de brotos De coisas assim De banho De lua De ti De mim Um cara Tão sentimental Quero uma sessão De cinema Das cinco Pra beijar a menina E levar a saudade Na camisa Toda suja De batom Tão de Marcos Uma linda interpretação Que ele deu Nessa música de Belchior Em setenta e sete Não sei porquê Toninho Não lançou Nenhum disco Mas em setenta e oito Quando ele voltou Voltou com dois sucessos Espetaculares Vai meu irmão Vai meu irmão Que tinha o subtítulo De O Calendário Uma música de Alberto Luiz Um grande compositor E a outra Quem dá mais Do paulista Beto Surian Eu quero me ver Em mil novecentos e noventa e seis Pois eu quero saber Como vão ser as coisas por lá Eu preciso me ver Em mil novecentos e noventa e seis E dizer sim ou não Aos processos de vida por lá Toninho não chegou a mil novecentos e noventa e seis Sabem que ele faleceu em noventa e dois Quatro anos antes Desse desejo dele de chegar a mil novecentos e noventa e seis E a outra música foi Em janeiro eu tomo todas Deixa eu olhar assim Desculpem Em janeiro eu tomo todas Comemoro o ano novo Em janeiro eu tomo todas Bevereiro eu vou pro samba Chega março eu malho o corpo Em abril sou enforcado Sou o cabral na minha ilha Chega maio amanhã é minha Entra junho é da quadrilha A festa é do demônio ou é de Deus Os dois respondem sempre os fariseus A oração é pra nos redimir E o samba enredo é pra nos divertir Bonita essa música, hein? Toninho de volta as paradas de sucesso Aí ele passou quatro anos sem gravar Vocês sabem do problema que ele teve com o alcoolismo Muito sério O vício dominou Antônio Marcos E a gente foi perdendo esse poeta Ano após ano, né? Se debilitando, né? Passando por situações vexatórias Tanto que as mulheres deixaram ele, né? Vanusa, depois Débora Duarte E não dava pra... Elas tentavam, né? Demovê-lo dessa ideia Ou desse vício e não conseguiam Em 82 ele chegou a gravar um disco Tocou mais ou menos aí, né? E... Sempre no meu coração Chegou a tocar razoavelmente Depois passou mais um tempo Em 87 ele voltou O pessoal fazendo o show Pra arrecadar dinheiro pra ele Veja só que situação Pra ele se tratar, né? Houve até um show Organizado por Vanusa e Ronivon Com a ajuda de Augusto César Vanucci Um show com vários artistas Fagner E vários artistas Alcione Pra arrecadar fundos Para o tratamento dele 87 Tocou isso aqui Você jamais saberá Querida 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 A falta que você faz Em mim Meu coração Se nega a pensar Em outro alguém Ele não quer Que eu seja de mais ninguém Até o fim Até o fim dos meus dias Parecia que esse Até o fim dos meus dias Estavam chegando mesmo O final dos dias dele Porque foi a última música Que fez sucesso com o Toninho O Antônio Marcos Naquele ano de 87 Roberto gravou a música dele Que chamava-se Aventuras Dele e de Mário Marcos São tantos os motivos Pra ele estar aqui São emoções Que sinto Como nunca senti Quando você me aperta Na medida certa Explode o desejo Que em nós se desperta E o sabor do seu beijo Me dá arrepios Dos pés à cabeça Aventuras Aventuras De Antônio Marcos E depois Ele chegou a se casar Com Ana Paula Enteada de Roberto Carlos E depois de várias Várias internações Toninho faleceu No dia 5 de abril De 1992 46 anos de idade Um jovem ainda E tanta coisa linda Bonita Que o poeta Ainda tinha Para nos oferecer Mas aconteceu Eu conheci Antônio Marcos Primeira vez Em Afogados Da Engazeira Quando eu trabalhava Na Rádio Pagéu Ele foi fazer um show Na boate A cabana E eu fui lá No hotel Conversar com ele Tiramos uma foto Lá Batemos um papo E depois A segunda vez Já na Rádio Olinda Aqui em Recife Estive com ele E ele já Bastante debilitado Em 89, 90 Por aí E é isso Mas o bom É que ele deixou Muita coisa linda Bonita Que a gente pode ouvir Curtir E eternizar Esse grande cara Uma boa gente Dizem que No trato Cotidiano Social Ele era uma figura Maravilhosa Até as próprias Ex-mulheres Falam Maravilhas Desse cara Que infelizmente Partiu cedo Um abraço E até a próxima